Essa é a nova linha Mama Pock da Bicha Comeu. Pra sua mãe que, como a minha, fazia vista grossa quando você vestia as roupas dela e imitava Gretchen no espelho. Um beijo pra todas as mães de bicha desse Brasil. Entendi. Tensinando. Oi, Jo. Nossa, deixa eu ver. Aqui. Bicha tá linda, hein? Não tô conseguindo sair dessa puta. Gente! Vai, desacuenda. Ferdinand, preciso de um conselho seu. Pode falar, dona Jo, que hoje eu tô bem paciente, oferecendo minha sabedoria materna aos necessitados. Aqui, ó. Tô sentindo até contrações. Tô falando sério, Ferdinand. Eu tô me sentindo muito culpada. Por quê? Por ter dado a luz a um pincha? Manda castrar. Nada disso. Eu marquei um date no dia das mães. Olha ela! E não sabe o que vestir. Por isso que me procurou. Ferdinando. A Jéssica ficou aborrecida comigo. E eu achava que ela nem lembrava dessa data. Mas ela não lembra, dona Jo. A Jéssica só tá atrás de like. Como assim? É porque ela tá vendo todo mundo postando foto com mãe e viu que isso daí bop. Aí ela quer passar o dia com você só pra ganhar seguidores. Não tô acreditando. Gente, quase que eu desmarco o meu novinho. Não, não desmarca não. Vai encontrar o bofe, dona Jo. Mas ó, usa preservativo, hein? Claro, né? Que uma Jéssica no mundo já é muito. Se vier a outra, o planeta pode não resistir. Mãe, olha só. Eu resolvi te perdoar. Ah, é, filha? É, não é lindo? Mesmo você tendo vacilado, mesmo você tendo sido, sabe, essa sacana comigo, eu pensei, não, cara, hoje é dia das mães. Passa por cima, Jéssica, e vou te perdoar. Olha que emocionante. Vamos até tirar uma selfie. Olha a falsidade vindo... Gente... Desviamos. As gêmeas da natação, do lado sincronizado. Agora olha aqui, conto eu ou conto a você, dona Jo? Contar o quê, gente? Eu já sei de tudo. É muito cinismo, né? Cinismo, sim. Ferdinando é cínico da cabeça, da peruca aos pés. Deixa eu só olhar aqui no GPS a melhor rota. Rota pra quê, Ferdinando? Pra desviar da sua radiação, babaca. Ela tá falando do seu cinismo. Meu! Eu já sei de tudo. Tá? Esse seu interessezinho pelo dia das mães. Nada a ver. Você só queria mesmo? É saber de like. E quer saber? Ih, se segura, Jéssica. A verdade pode doer. Eu vou encontrar o meu novinho, sim. Ai, mãe. Mães não encontram novinhos. E quer saber mais? Não, não quero. Quer saber, sim. Manda ver, dona Jo. Ele é mais novo que você. Cara, isso é muito over pra mim. E digo mais. Hoje, eu vou... transar. Ai, dona Jo, usa preservativo, tá? E não esquece de comer banana, tá? Que é bom pro cotássio. Não dá cãibra na hora do ferro. Tchau, Ferdinando. Corda pra vida, Jéssica. 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 Gente, tá toda travada. Jéssica. Jéssica, pelo amor de Deus. Jéssica. Jéssica. Um trabalho de corpo. É um trabalho de corpo, assim, que eu nunca vi. Foi igual no show. É agora, agora eu não consigo nem olhar pra uma e nem olhar pra outra. Se eu olho pra TT, eu lembro da mamãe. Se eu olho pra mamãe, eu lembro da TT. Acho que eu tô estressado. Preciso relaxar. Acho que eu vou... Aproveitar que eu acho que não vai passar ninguém por aqui. Eu vou tirar um cochilo. Ai... Ai... Bebeto. Bebetinho, meu filho. Bebeto, levanta aí, mamãe. Mamãe? Isso é um sonho. Não, meu filho. Você já viu a assombração falar? A senhora veio me visitar, mamãe? Não, meu filho. Mamãe veio te dar um conselho. Mamãe veio falar pra você. Não deixa a Terezinha escapar. Mas, mamãe... A senhora é igual a ela? Não. Sou muito melhor que ela. Mais bonita. Mais vistosa. Morri, mas tô linda. Então, quer dizer que a senhora aprova? Aprova. Mamãe aprova. Mamãe aprova. Casa logo essa mulher, tá? Pedi outro favorzinho. Para de ficar me chamando. Eu lá em cima, eu tô ocupada. Você fica chamando meu anjo da guarda de dois em dois minutos. Tô indo. Último recado. Pode falar, mamãe. Limpa essa portaria. Se mamãe voltar aqui e tiver suja, eu levo Terezinha comigo. Pode deixar, mamãe. Terezinha, meu guti-guti. Se prepara que eu tô prontinho pra salvar o nosso catanco. Coisa linda. A gente tá aqui. A minha vida é você.